Bom dia, família. Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Chegamos aí mais no final de semana. Hoje é sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. Quantas atividades nós tivemos nessa semana? Aí com a Pia Zá, comemorando aí o mês de vocês, né? Nessa semana nós fizemos algumas atividadezinhas bem legais para comemorar o curtir de vocês. Vocês são muito importantes para nós, para a família de vocês, crianças, né? Então vamos lá, para mais uma atividadezinha. Na aula de hoje, de arte, nós vamos estar fazendo uma atividade na nossa coxina com a ficha número 16. O tema que nós estamos trabalhando é o homem e a tecnologia, né? Mas nessa ficha 16 nós vamos estar trabalhando com uma história, tá? Que eu já vou explicar para vocês. Chama Casa de Avó, tá? Olha lá. O que pede lá na ficha número 16? Chama essa aliena para depois estar falando sobre a história. Algumas das técnicas utilizadas para fazer ilustrações são Então, a fotografia, o desenho e o carinho, elas podem ser produzidas uma só cor ou em diversas cores, certo? Então, tudo aí que a gente já trabalhou de arte, a gente trabalha, faz com muitas cores, com tintas, né? Então, o que a gente quer falar sobre as atividades? Sobre a fotografia, né? Tudo que a gente vai fazer ilustrações e a gente vendo com imagens, tudo que a gente vai fazer, você colocando a imagem, a figura, a fotografia. Já pensou se fosse a fotografia sem desenhos, sem imagem de pessoas? Não seria legal, né? Não ia ter graça. Então, tudo que a gente for fazer tem que ter cor, tem que ter alegria, ser harmônico com as tintas, com as cores, com os lápis de cor. Então, nós vamos trabalhar aqui com muitas cores, né? E aí, vocês também já sabem o que é o desenho, vocês já sabem desenhar, porque vocês são, ó, jóias, atividades de desenhar, que são bem criativos. E o carimbo, né? Quantos carimbos nós já trabalhamos aí quase esse ano todo com carimbos? Vocês sabem que os carimbos podem ser feitos de material reciclado, com pecinhas, né? Você molha lá na tinta, com pincelho, então nós utilizamos várias coisas aí para trabalhar com fotografia, desenho e carimbo, né? Elas podem ser produzidas em uma só cor, pode ser só de uma cor, porque a gente já trabalhou com o seu cor, né? Só foi uma cor só, mas são coloridas também. Nessa atividade, nós vamos estar trabalhando com a história Casa de Avó, tá? Vou contar a história e depois eu explico o que vocês vão representar nessa história. Então, vocês têm, prestem atenção, tudo que a tia fala aqui, vocês vão estar representando dessa história lá na ficha, tá? Então, vocês vão escolher o material que vocês vão querer usar. Tinta, pincel, para fazer os carimbos, né? Mas tudo referente a essa história que a tia vai contar, certo? Então, eu escuto bem bonitinho e prestem atenção em tudo que tem lá e imagine Casa de Avó. Vocês têm, vó? Creio que sim, né? Todos têm. Então, vamos saber o que tem na Casa de Avó. Olha lá. Casa de Avó é navio pirata em alto mar. Estrela cadente para sempre no ar. A avó tem um pouco de fada, um pouco de arma encantada. Quando a avó anda, o mundo inteiro balança. É uma onda de amor. Vá quem está junto dela. Dentro da casa da avó, todos os caminhos vão andar no país do luar. Que lindo, né, crianças? Quantas coisas que tem aqui na Casa de Avó, né? Casa de Avó é navio pirata. Imagine lá o navio pirata. Estrela cadente para sempre no ar. A avó tem um pouco de fada. Um pouco de árvore encantada. Imagina essa árvore encantada. Quando a avó anda, o mundo inteiro balança. É uma onda de amor. Vá quem está junto dela. Dentro da casa da avó, todos os caminhos vão andar no país do luar. Certo? Então, o que nós vamos fazer nessa atividade aqui, crianças? A tia vai estar mandando para vocês duas folhas em branco. Então, nós vamos fazer duas diferentes. Pode ser uma com tinta, uma com caretinha, lápis de cor, giz de cera. Vocês podem usar a criatividade de vocês. Mas uma é diferente da outra. Se aqui usar tinta, a outra, caretinha, lápis de cor ou giz de cera. Vocês vão escolher. Eu vou fazer duas produções diferentes. Vocês podem usar, igual que a tia falou, pintura, pincel. Usar lantejoula que a tia mandou para vocês semana passada. Não sobrou. Vocês podem estar usando também. Então, vocês vão representar o que vocês escutaram aqui. nessa história que a tia falou, casa de avó, tá? O que que tem lá? Imagine aí, crianças, né? Tudo que a tia leu na história, vocês vão desenhar. Se você quiser também fazer só uma, né? Fazer numa folha só. Tudo que foi falado na história que a tia leu, pode também, tá? Então, vocês vão ser o artista, vocês vão criar, vocês vão imaginar tudo que a tia falou aqui. Fazer a casa de avó, ter casa e tudo que a tia falou lá. Use a criatividade. Pode ser tinta, igual a tia falou, tá? Crianças, então, fique usando a imaginação, a criatividade. Eu sei que vocês são criativos. Cada um mais lindo que o outro, quando vocês me enviam as atividades. Então, ó, eu quero ver bem bonito essa imaginação sobre a casa de avó. Certo, crianças? Boa sorte e até a próxima!